Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa em Uberaba, Minas Gerais. Você que acompanha o nosso programa de todos os estados no Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Você também do exterior que acompanha o nosso programa, eu agradeço pela sua audiência. Olha, você que não fez ainda uma visita ao nosso site, ao www.medinajazad.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. Onde você faz o pedido do seu produto e recebe o produto na sua casa, no conforto da sua casa, em qualquer parte do Brasil. Eu disse o site Medina Jazad. É hora de você prestigiar os nossos colaboradores. É hora de você comprar em nosso site. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Vamos falar sim de Uberaba. O que aconteceu em Uberaba. Uberaba, Minas Gerais. É uma cidade do Triângulo Mineiro. É isto mesmo. Você que acompanha o programa Medina Jazad de Uberaba, muito obrigado pela sua audiência. Vamos até ao bairro Boa Vista. É isto mesmo. O que aconteceu no bairro Boa Vista? Uma senhora de 72 anos de idade. Ela mora na rua Menino José de Almeida, no bairro Boa Vista. Ela ouviu uma voz. Ô, Dona Maria! Ô, Dona Maria! Faz favor, chega aqui no portão, Dona Maria. Venha ao portão, Dona Maria. A Dona Maria, ouvindo a sua voz, né, chamando-a, ela disse, por que não? Ou por que não atender? Ou por que não atender? E se dirigiu até ao portão de sua residência. Aquela voz de homem que chamava, Dona Maria, vem cá. Ô, Dona Maria, disse, ô, é um amigo. É um amigo que está me chamando pelo nome. Eu vou atendê-lo. Eu vou atendê-lo. Quando a Dona Maria chegou e já abriu o portão. Ela disse que não tem costume de abrir o portão. Ela tem costume de olhar pelo olho mágico. Aquele olho que mostra as pessoas. É um olho mágico, evidentemente. Ela disse que não tem o hábito de abrir o portão. Ela chega, dá uma olhada. Estou vendo você. Não te conheço, não abriu o portão. Ah, não estou vendo. Você me chamou e se escondeu. Aparece aí, para a direita, para a esquerda. Não estou te vendo direito. Chega mais um pouquinho para a direita, no olho mágico. Mais um pouquinho para a esquerda. Agora estou te vendo. Não te conheço, não abriu o portão. Ah, estou vendo, conheço você. É a Dona Benta. Abre o portão. Ela abre. Só que desta vez, como estava a chamando pelo nome, ela disse, ah, vou abrir o portão. Quando ela abriu o portão de sua residência, dois homens armados com 38 anos nas mãos, anunciaram o assalto. Levaram a idosa de 72 anos para dentro da residência. Ela tentou gritar para o neto de 31 anos, que estava dormindo em um dos quartos. Mas ele amordaçaram. Amarraram a boca da Dona Maria. E, na mira da arma, ela teve que entregar 30 mil reais que estava guardado em casa. Os bandidos pegaram o dinheiro e foram embora. Caso que aconteceu na rua Menino José, de Almeida, no bairro Boa Vista, em Uberaba, em Minas Gerais. Agora vem cá, chega aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você que é inteligente. Porque todos os nossos telespectadores do nosso programa são pessoas altamente inteligentes. São pessoas de um QI altamente elevado. Porque eu gosto e curto pessoas inteligentes. Pessoas burra, ignorante, eu não gosto. Então, você que assiste o nosso programa é uma pessoa inteligente. É uma pessoa que entende do assunto. Vou fazer a pergunta para você, mata-charada. Ela tinha, a Dona Maria, tinha 30 mil reais guardado na casa. Chegou na casa, dois homens, dois vagabundos, dois pilantras, dois marginais, a chamaram pelo nome. Dona Maria, vem cá. Quando ela abriu o portão, os caras renderam com a arma em punho e já disseram, cadê os 30 mil reais? Agora eu faço a pergunta para você que é o nosso telespectador inteligente mesmo. Na sua opinião, alguém passou para os bandidos 30 mil reais que tinha dentro da residência. Passou ou não passou, mata-charada aí, você que é o nosso telespectador inteligente. Que tem um QI altamente elevado. Porque eu já disse, eu gosto de gente inteligente. E quem assiste o nosso programa é inteligente, não é burro. Detesto gente burra. Detesto gente ignorante. Alguém já tinha passado a fita para os marginais. Tinha ou não tinha? Um amigo dela, ou um parente dela, passou aí, portanto, a fita dos 30 mil reais guardado dentro da residência. Quando envolve dinheiro, presta atenção. Quando envolve dinheiro na situação, você não pode falar nem para o seu espírito que você tem X guardado dentro da sua residência. O parente é a pior coisa que tem. Ele, para dinheiro, ele faz de tudo. Ele manda te matar, ele manda te sequestrar, ele pinta os canecos. O parente é assim. Ele pinta os canecos com a sua vida. O parente, quando descobre que você tem uma merreca, ele arruma sequestro, ele manda os vagabundos te matar, ele pinta os canecos. Então, quando envolve dinheiro, você não pode falar para ninguém, não. Ah, eu tenho aqui 30 mil reais aqui em casa. Parente fica sabendo. Já tem aquele parente que é uma péssima coisa. É a pior coisa que tem na face da Terra. É bandido até o rastro dele. É bandido. Aí ele chama os coleguinhas dele, que é bandido, e faz o serviço. Agora você matou a charada, né? Você que é o nosso telespectador inteligente. Né? Olha, você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazade.com. Em nosso site, você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só vai pagar o frete. Vai receber o produto da sua casa em qualquer parte do Brasil, através de uma transportadora ou através dos correios. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Ok, vamos falar de Uberaba. Ainda em Uberaba. Um jovem de 22 anos em Uberaba disse assim, vou pegar um dinheiro emprestado em uma agência bancária. E ele entrou na internet, pincelou pra lá, pincelou pra cá, e acabou entrando no Instagram. No Instagram, ele encontrou uma agência bancária que estava oferecendo empréstimos bancários com grandes vantagens. Ele disse, vou pegar 15 mil reais para pagar em 72 vezes e pagar na maior tranquilidade. Bom, vou pegar aí 15 mil reais desta agência bancária e vou pagar 72 vezes de 247 reais. Aí ele entrou em contato no Instagram. Pra começar, ele já começou tudo errado. Procurar uma agência bancária pela internet. Começou tudo errado. Aí entrou no Instagram e do outro lado ele clica pra lá, clica pra lá, mas imediatamente veio a resposta. Olá, eu sou aqui a vigarista, eu sou aqui a pilantra, eu sou aqui a vagabunda. É claro que ela não disse assim, a vagabundinha, né? Mas a mulher voltou imediatamente e disse, temos aqui sim o que o senhor procura. 15 mil reais, o senhor vai pagar em 72 vezes de 247 reais. Estamos enviando para o senhor, para o senhor preencher e mandar de volta para a nossa análise. Ele preencheu alguns papéis e mandou de volta. A vagabundinha disse, vou passar para o nosso departamento de análise que estão presos em algum presídio e já retornamos para o senhor. Dentro de 15 ou 10 minutos, ela retornou e disse, parabéns ao senhor fulano de tal, de 23 anos. O senhor tem que fazer o depósito agora de 1.380 reais para poder liberar o dinheiro. O jovem de 23 anos cai na real. Se você já está pegando o dinheiro emprestado, ué, você ainda tem que pagar 1.380 reais, então o dinheiro está sobrando no seu bolso. Você não precisa pegar o dinheiro emprestado, ué. Mas é como o meu avô dizia, dinheiro de honesto é matula de malandro. Aí a vagabundinha do outro lado disse, o senhor deposita 1.380 reais na conta bancária para ser liberado os 15 mil reais para o senhor, só que esses 1.380 reais o senhor vai receber de volta. O senhor vai receber de volta com os 15 mil reais. daria 16 mil 380 reais, não é isso que ele receberia de volta? E ele fez o depósito. Passou alguns minutos, ela retornou bilantrinha, vagabundinha. Esta vagabundinha que deveria estar dentro de um caldeirão, fervendo e derretendo, junto com a quadrilha dela, que estão presos em algum presídio aí, no Brasilzão afora. Ela retornou e pediu novamente mais X de dinheiro para ele. Ele percebeu que estava caindo em um golpe da internet do dinheiro emprestado. Muito bem, procurou a polícia de Uberaba. Agora fica a cargo dos meninos da polícia civil de Uberaba para averiguar as investigações e chegar até os autores, até os culpados. Mas é evidentemente que esta conta bancária, para onde for o dinheiro, é de um laranja ou um limão, como queira. Laranja é aquele que empresta o nome para servir de golpe. Muitas das vezes a pessoa que é laranja nem sabe que está sendo laranja. Os vagabundos manipulam tudo e ela nem sabe que está sendo laranja recebendo dinheiro em uma conta bancária fantasma. Moral da história é este jovem de Uberaba de 23 anos perdeu R$ 1.380,00 de boa, na cara dura. Então, gente, se você quer pegar em dinheiro emprestado, dirija-se até uma agência bancária, até uma instituição bancária e conversa de cara a cara com o gerente para você pegar o seu dinheiro. E aposto que você que é honesto ainda não vai ter o seu dinheiro emprestado, porque ele não vai emprestar dinheiro para honesto. Gerente de banco só empresta dinheiro para vagabundo. Esta que é a verdade. Gente honesta não pega dinheiro em banco de jeito nenhum. agora com facilidade já preencheu os dados pela internet, mandou e o cadastro já fora analisado imediatamente e já aprovado. Gente, não cai nessa que isso é golpe. Você tem que ficar esperto, vivo. Não dá o seu dinheirinho para vagabundo, para marginais, para quadrilheiros. Porque esses caras que fazem isso aí são os caras que estão presos em algum presídio aí do Brasilzão e fazem isso aí, né? O celular entra com facilidade e ele acaba pegando o seu dinheiro. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Você que não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazade.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos. Neste você pode confiar que a coisa nossa é coisa boa. Ainda vamos falar de Uberaba. Muito bem. Vamos falar de Uberaba. A polícia militar estava fazendo uma ronda de rotina em Uberaba. De repente, avistaram um cara batendo violentamente, supostamente, em sua namorada. Ele estava chegando o guatambu na mulher. Ele estava arrebentando a mulher. Inclusive jogou a mulher contra um muro, batendo a cabeça da mulher violentamente contra o muro. Os militares já desceram da viatura e deram voz de prisão. Pare, você está preso. O cara continuou batendo, espancando a suposta namorada dele. Os policiais disseram novamente, o cara não obedeceu o comando dos militares. Os militares falaram novamente, mãos na cabeça. Parede, encosta na parede, mãos na cabeça. O cara continuou batendo. Aí um dos policiais, o sargento, tentou agarrá-lo, entrou em luta corporal. E o vagabundo, o bandido, o delinquente, tentou sacar a arma do policial. O policial teve toda a paciência de ir até a viatura e pegar a sua arma e colocá-la no banco do passageiro. Deu uma batida na poeira e voltou novamente. Diz, vem cá, vem, vem de novo. Vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. O vagabundo investiu novamente no policial, entraram em luta corporal. O outro policial só olhava. O vagabundo escapou do policial, correu até a viatura, pegou a arma do policial que estava em cima do banco do passageiro. Esse babado aconteceu tudo em Uberaba. O vagabundo pegou a arma do policial que estava em cima do banco do passageiro e começou a mirar nos policiais. Eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Os policiais disseram, coloca a arma no chão. Coloca a arma no chão. Com toda a paciência. Aí os policiais deram um tiro na perna do vagabundo. Ele deitou e colocou a arma no chão. Gente, vem cá. Toda a minha experiência, com toda a minha experiência no mundo do crime, no mundo da polícia. Eu que sou um jornalista que já andei muito embarcado em via de polícia civil, polícia militar. Eu sou um jornalista que vem lá desde a década de 80. Já andei muito embarcado em viaturas policiais, viatura militar, viatura civil. Gente, esse negócio de policial entrar em luta corporal com vagabundo na rua não existe, gente. Esse negócio do policial chegar, dar uma ordem para o cara, mãos na cabeça, deita no chão. Quem está presente naquele momento é o Estado. porque o cara que é de bem para receber uma abordagem se o policial disser mãos na cabeça para averiguação, ele vai fazer isso. Ali o policial já faz a geral, já apresenta documento, já está liberado, tchau, tchau, vai embora. Agora o policial fica discutindo com vagabundo nas ruas. Isso não existe, gente. Não tem isso aí no meio dos policiais. Isso é falta de treinamento. Isso é falta de experiência. A ponto do vagabundo pegar essa arma do policial e matar ali os policiais, matar até a namorada, porque ele já estava com raiva da namorada, estava espancando, torturando a mulher. Gente, esse negócio do policial ficar abraçando vagabundo nas ruas não existe isso aí. se não obedeceu, se a polícia chega, deu uma ordem para o cara colocar as mãos na cabeça ou deitar no chão, ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer que é o Estado que está presente. É o Estado que está mandando isso. Então, o policial é o Estado. O policial representa o Estado. o policial chega em uma abordagem. Mãos na cabeça, o cara tem que fazer imediatamente. Já recebe a geral, apresenta documento, já confere tudo. Se não tem passagem, tem passagem, se é procurado, se não é procurado. Está tudo ok, tudo bem. O policial, muito obrigado pelo senhor ter colaborado. Pode seguir sua viagem em paz. Chegou, deu ordem, mãos na cabeça, deita no chão, o cara não obedeceu. Gente, mete logo uma bala de borracha no meio da testa. Já coloca o bicho no chão de uma vez. Não tem de policial ficar se abraçando, se beijando com vagabundo. Isso é falta de experiência do policial, é falta de treinamento. Você só imagina, esse cara pegou, o policial tirou a arma do fiel dele e colocou lá no banco. O cara foi lá e pegou a arma na viatura e mirou para os policiais. Poderia ter matado os policiais, matado a namora. Olha que tragédia que ia se desenrolar por uma simples ocorrência por falta de experiência dos policiais. Se esse cara puxa o dedo, matava os policiais, baleava os policiais, matava a mulher, a suposta namorada dele que estava servindo de saco de pancada. olhado na polícia, presta atenção, chegou em abordagem, deu ordem para o cara colocar as mãos na cabeça, deitar no chão, o cara não fez? Dê logo um tiro de bala de borracha no meio da testa, deita ele no chão, depois você pergunta quem é. não vai colocando a tua vida policial em risco por causa de vagabundo nas ruas. Deu ordem, não cumpriu, não obedeceu? Dê logo o tiro de bala de borracha para o animal para o bicho deitar no chão. Prossiga a sua averiguação. Não tem você que é policial, você que é da polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, não tem polícia federal, não tem esse negócio de ficar abraçando o vagabundo das ruas, trocando abraçozinho, beijinho, puxa o dedo de uma vez de bala de borracha, se ele não tiver armado, bala de borracha nele, se ele não tiver armado, bala de borracha. Se ele estiver armado, ameaçou, atira com bala letal, deita o bicho, mata ele de uma vez, porque o cidadão de bem não vai ficar com arma apontando para policiais das ruas. Então, chegou em abordagem, o cara está, não obedeceu o comando dos componentes, dos policiais, não está armado, dê logo uma bala de borracha de presente para ele, ele não deitou com uma, dê duas, dê três, deita o bicho, algema, depois você pergunta quem é, depois você vai perguntar quem é. Agora, você chegou na abordagem. Ele está armado com arma letal ou você ainda não identificou, ah, não é arma de brinquedo? Ah, você vai chegar e perguntar, ô, bandido, essa arma de brinquedo, o que que é? Ou não é, uma arma de verdade? O que que é isso aí? Ah, senhor policia, é uma arma de brinquedo. Ah, então eu não vou dar um tiro em você. Gente, chegou, você viu ele com arma apontando, dando tiro, atira, mata, mata de uma vez, deleta o vagabundo, tira o vagabundo de circulação. Entendeu? Aprende isso, senhor policial. Aprende isso, vocês que são policiais. Não tem de policial ficar abraçando o vagabundo das ruas. Chegou, deu ordem, mãos na cabeça, deita no chão, não quis, não está armado, bala de borracha. Deita o bicho no chão assim, aí tu pergunta quem é, aí você prossegue com as suas averiguações. Chegou, é uma arma, você não sabe, está com arma na mão, está atirando, está empunhando para a polícia, dê uma de uma vez, deita o bicho no chão, depois você vai perguntar quem é. Se você, policial, está aí representando o Estado, você está aí representando a segurança da população, em primeiro lugar para você representar a segurança da população, você tem que ter dó da sua vida, proteger a sua vida para você proteger o cidadão. se você chega, o cara já abraça você, já puxa uma arma para você, como é que você vai proteger o cidadão? Como é que Estado é isso? Aí você não está representando o Estado, então chega, não quis obedecer o comando da polícia, mãos na cabeça, deita no chão, não está armado, bala de borracha. Deitou o bicho, algema, pergunta quem é. Chegou, está com arma na mão atirando, atira, mata, depois você pergunta quem é, tá bom? Tem ideia de policial ficar abraçando vagabundo nas ruas, não rapaz, trocando abracinho, beijinho, deita o bicho na poeira e acabou, deita o bicho na poeira e depois pronto, vai perguntar quem é. Bandido morto não responde, tá bom senhor policiais? Falta de experiência, falta de tarimba, de ruas, isso aconteceu em Uberaba. Ponto dessa ocorrência, aí fizeram a prisão do vagabundo, depois de um tiro na perna, foi encaminhado a um, tinha que encaminhar também para o hospital, não, vagabundo, levado de uma vez preso para a delegacia, aí depois que recebeu os atendimentos no pronto-socorro em Uberaba, aí levaram, foi encaminhado para a delegacia, preso em flagrante. Tudo errado, tinha que levar para o hospital, não, só um tirinho na perna e não ia fazer mais nada, não. Levava logo para o delegado fazer o flagrante desse bicho, desse vagabundo, desse marginal, batedor em mulher. Policiais tinham que pegar ele na hora, mas render ele, mas desceu o cacete, batedor em mulher, vagabundo, canalha. Mas também tem umas mulheres que gostam de apanhar, arruma cada um, cada tranqueira aí. Olha gente, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazade.com. Em nosso site, você encontra centenas de produtos. É hora de você comprar em nosso site, você está fazendo o quê? Esse escorpião que está no seu bolso, grudado em seu bolso aí, naquelas notas de 10, de 50, aí de 100 reais, de 200 reais, já não está picando mais nada não, pode meter a mão no bolso tranquilo, o escorpião já não tem mais ferrão. Ah, aquele escorpião está grudado no seu cartão? Não, não tem problema, pode tirar o escorpião, já não está picando mais ninguém, tira o dinheiro tranquilo do bolso, tira o seu cartão, vá até o nosso site, que é o www.medinajazade.com, faça as suas compras, recebe o produto na sua casa em qualquer lugar do Brasil, através de uma transportadora, ou através dos correios. É hora de você comprar em nosso site, é hora de você prestigiar os nossos colaboradores, ok? O nosso site é o www.medinajazade.com. Neste você pode confiar, é coisa nossa, é coisa boa. Olha, este é o programa Medina Jazade, eu sou jornalista Medina Jazade. Obrigado você que acompanha o nosso programa em qualquer parte do Brasil, né? Você de Uberaba, você de todo o Brasil e você do exterior, muito obrigado pela sua audiência. Olha, e lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem, verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.